Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto Eu vou falando pra chato, você vai perder mano Você vai perder pra mim, porque você tá ligado tio Você tá ligado, eu vou falando pro verso, você já tomou no cu Aproveita que você tá de vermelho, vai com aplausos Quando eu tirar igual o ded de cu, vem sempre bom Meu dedo eu vou pra perder assim também, e os versos convém Você tá ligado, meu mano, que eu vou falando E os versos você não vai além Você é o Christian Fick CR7, mas aqui você é um arrombado Sabe por que você é o CR7, o time do rec não é escalado Essa aqui é a vida, você vai apoiar Não quero nem saber porquê tio, você não vai me vencer Eu vou responder, e você vai perder Sabe porquê? Tem um monte de monstro aqui Tipo o Halloween, e aí você é uma criança Tadinha mano, que tem medo de mim Fica da puta Bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Bota ele de cabeça mano Bora fazer o furo, bora jogar energia Uou, uou, uou CR7 lá escalado, que jeito Que jeito, que jeito Que jeito, aê Você tentou encaixar até no fundo É vaga até divagando como CR7 Não tá na seleção, sendo meu mano Que ele é cinco vezes o melhor do mundo Eu acho que você pode bater um pouco Porque agora você vai passar o sufoco Mano, no moral, agora você pode até Vincar comigo, mano, aqui é teu louco Eu sou CR7, sou o Cristiano Ronaldo Agora uma terça, certeza Agora que eu vou assinar o seu naudo Por isso que eu vou chegar no meu mano Pra você perder pra mim, isso é um fato Sou CR7, o Cristiano Ronaldo Você também é, só que você é o caça-rato Você é o caça-rato Você é o caça-rato Tipo aquele do Santa Cruz Meu mano na moral, agora pra mim ganhar Você pode até pedir ajuda Paz Jesus, porque não dá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Jaspion Barulho para cima do Christian 3, 2, 1 2 a 1, Christian Primeiro round, valeu pro Christian aqui E Christian recomeça Vai que vai It gives you only É o Jaspion Pega uma caneta Com esse daico de mendigo Você é primo do Moita Atenta, não sei Pode pão, só vem pro Moita Só que agora, meu mano Agora você vai se fuder Eu tentei dar calada Só que não deu certo Eu vou chegando agora Manda no meu papo reto Você sabe que você vem pra roda Com a roupa toda fodida E esse cabelo parece até um popô De líder de torcida Você E com certeza você tá até panglando Olha o tamanho do seu dente Tá raspando até no chão Tá até ranhando o azulejo do irmão Os cara vai até cobrar Porque você entrou aqui Porque você não é o MC Vai morrer Vai morrer Vai morrer Isso é nada Isso é nada Isso é nada Isso é nada Vai se afeta Quem tá passando agora, meu mano? Melhor Depois dessa batalha Você vai passando bem Pior Deixa só me pro ronco Isso é um meta Eu vou falando, tio Que a sua ideia é muito lerta Sabe por que eu vou fazer um homicídio? Falou da minha perda, tá falando o que com esse uniforme do presídio? Vai ficar com o meu tio, essa parada Porque aqui na nevada você vai levando alguma sacada Falou, você é calada, mas você não consegue fazer essa fita, meu tio Porque você tá ligado, os versos aqui já enclogiu Você falou até, essa fita agora é a picadilha Eu sou o caça-rato e você que cai na armadilha Essa fita, eu vejo o curso de espareiro Sou rato mesmo, cuzão, isso foi rato de bueiro Você não pegou porque você é um escroto Seu tempo esgotou e você nem tá no escroto Terceiro! 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 Gerados, perdoe, perdoe Terceiro, Raude Eu quero ver, quero ver Sabe por que eu? Mais uma vez, grita no fundo do coração Eu quero ver, quero ver Jaque! Tá lindo, tua amiga, tá lindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh� cái rato de bueiro Chapter 5 é rato de bueiro Vocês é uma ratazana, ô cara, aí vocês é outro amigo Se eu chegoi, vou me botar, vou me botar numa coisa assim Só que você falha na improvisada, vou ser rato Mas inútil dia, aquele rato sem rabo não vale nada Aquele do desejo, do desempenho Por isso que eu chego agora meu, mano, que eu me impio Não é assim não, mano, eu trinco não que eu vejo Sei que é um rato mas tá faltando um certo, só por que Pensa pra casa e tchau que você é um filho, seu lista Ser rato dá pra pegar ela, faz um vídeo da sua inscição Pode falar nisso, você persiste Você fala do predéria, ele nem sabe que isso existe Por que você vai se dar o cara pra nossa batalha? Meu mano, acho que você já tá jogando a turma Ele não joga aqui, eu disse, pode, pá, para Ele conhece você muito bem Você vem de poupada, aí vai se foder Essa aqui é a rima, começou com o predéria Esse é o bonde da narina Pode falar, não tô te entendendo É o bonde da narina, você também tá devendo Você pegou fiado comigo ontem à noite na piqueira Ei, ô, Luquins, eu cheio, não sei pra que eu vou ver Você falou pela narina, é pelo vício Falei do presídio, você ganha de mim, meu mano Claro que é difícil, só pra quem pegou Esse é vacilão, conhecemos tudo Nós sabemos assim, não passa a visão Aê, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Christian Barulho pra quem gostou das rimas do Jaspion E é o Christian, agora, ó Agora votação dos jurados 3, 2, 1 Acredito em iniciar A gente é 2 a 1 e é isso Mara, ó Mara, ó Mara, ó